MÚSICA 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 O que é o que você diz? Kukka. Como se diz vitamin C na galeno? Vitamins C. Sim. Vitamins C na galeno. Vitamins C. Não. 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 Como é, eu acho, é o primeiro? Como é? Como é? É o primeiro, é? É o novo desafio, é un novo. E você vê. Então você vê musica e bota então que nos vamos deslizando e realizando o seu último edificio. Como é, se imagina essa obra? É. Sim, temos três super filhos que você tem sempre. Eu sou a primeira. Não penso nem que não é interessante. Mas eu vou deixar assim. Então, se mantém assim. Então eu vou analisar. Os filhos se chamam de um nome Fiction, e com um nome se chamam de Teter, Victor e Filip. Para mim, eles não sabem, eles vão dizer as matizas. Justo o Zvv1 na Facebook. Facebook, Instagram, Twitter, e tudo isso na suas redes sociais. Sim, pode, mas já se conhece. Você se conhece. Você conhece, espontâneos, eles fazem uma música muito tempo, e tudo isso, que você conhece, é um bom qualidade. Fiction, filhos, você pode ir? Vamos. Vamos lá, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Como você está? Ou você pode fazer? Não, 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 não. Não, não. Qualidade é? Qualidade é? Qualidade é? Qualidade é? Sim, sim. Não, não, não. Não, não. É assim. Sonho na cozinha, não é? Tope. Como é? É muito mais fácil. É, sim. Não, não, não. Isso é para o início ou? Na noite? Sim. 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 Hum. Munlocução. Tem lá. Mudadinho. Eles não têm filmado o vídeo, têm videoferto �ifício. Sim. Tecno. Meus laterais da viderepolha barrocharam? Então, na parteira do estudiço. Finalmente. Podeiary suaremeないa. Licença no inferno. Temculo. Tentinho. Também possui entitleda o contraprochamento. Como vocês dizem? Boa. É assim. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Além disso? Além disso. Não, não é. É um outro tipo de faculdade? Sim. É um outro tipo de trabalho. Não é um tipo de trabalho. Mas ainda há um tipo de trabalho. Mas se você quiser fazer um computador, você vai bater com o Electro? Sim. Você precisa saber o que você faz. Sim. Todos os três têm diferentes caracteres. Mas, quando você está em Berço, você se juntar aqui. Você se juntar na Insta. Por isso não se interessa como band? Não há como fazer? É o Black é mais especial do Bad Laff. Por exemplo, do Eric Clapton. Sim. Sim. Não é um tipo de hit Bad Laff. Eric Clapton. Não é um tipo de trabalho. Não é um tipo de trabalho. Não é um grupo. Não é um grupo. Não é um grupo. Você tem que lembrar de todas as problemas. Mas lido em 10 minutos, por 2 ou 3 minutos. Mas quando fazemos, a minha vida na Facebook não se sabe para. Mas quando fazemos. Mas não se sabe. Na Facebook é outro. Sim. Maravilhoso também. Tem uma vez que não há o olhar para fazer. Já me dizem aqui. Por que você me diz em Rio e já, porque você me dizem aqui. Por que você está em Rio? Por que você está em Rio? Era rápido? Não era mais difícil. Sim bem, na verdade? É claro que você está em Rio? Não é um tipo de expressão. Porque não é um tipo de gay como eu lindo. Eu não sou uma pessoa que não sei. E aí, o que você faz? E aí, o que você faz? Mas espera, o que você faz? E aí, o que você faz? E aí, o que você faz? Não é como você faz no Facebook. Tem que se bloquear e olhar para não. E depois na Viver. Não, é isso aí. Mas devemos se escutar. Deixe-se perder a diferença entre a palavra. Primeiro, para essa trabalho, o principal diplomatista. O que é o mais importante? O que é o mais importante? O que é o mais importante? O mais importante? Eu acho que todos nós estamos no mesmo nível. Todos nós estamos muito... Mas não é mais tarde, devemos ir para uma promoção. Agora não é mais tarde. Mas antes, mas... Mas antes, você tem a filmar na televisão, e aí, por exemplo, não tem que sair, vai me derrubar de casa, tem que sair, tem que sair... E assim... Então, então, você tem uma grande razão com a relação com a desagulança. Então, o que você tem? Agora você era mais legal. O que me interessava, você acha que você consegue? Você consegue dormir, você se dormir, você se arrumar. Você se arrumar todo, você vai conseguir. Como você se arrumar? Como você se arrumar? Como você se arrumar? E, por exemplo, você se arrumar quando você se arrumar? Você se arrumar, mas... Hoje, quando eu não febrei o Facebook, eu já descobriu que eles estão no grupo e escreveu que é 15 por 5 para ver o urmã. Eu tenho um zoom. Ah, é o momento. E eu já descobriu que não é. E você dá para se lidar. Estou mais de 5 para mim. Não, eu falo que eu comunicarei com o Victor. Sim, sim. E isso é o mesmo. Não, eu não falo para nós dois. Eu te agradeço. E, filhos, filhos. Eu estou aqui. Eu sou muito bom filhos também. Eu acho que é assim como vocês estão se tornando. Isso se sentiu estranho. Realmente. Para os freqüentes e os freqüentes, isso se sentiu estranho. Eu lembrei, eu me lembrei um álbum. E eu me perguntava se você quer me dizer que sim. Mas agora eu falo sobre os detalhes. E agora eu falo sobre os detalhes. Eu falo sobre os detalhes. E assim, os dois filmes que estão fazendo o álbum. E assim, os dois filmes que estão fazendo o álbum. Então, a primeira depois, depois, e a outra outra. E a segunda depois. Nós planificamos, seguramente, 5 ou 6 coisas para filmar. Nós filmamos com Angel e Kiosef. Eu tenho que se conhecerem. Olá, Kiosef. Eu acho que é muito importante. Então, nós fizemos o momento. 55 anos. Nós fizemos o primeiro trabalho com ele. E é claro. E não é o último. E o álbum, nós fizemos o álbum do álbum do álbum. Nós fizemos o álbum do álbum do álbum do álbum. Mas eles escreem mais internet no álbum. Nós fizemos o álbum com o álbum do álbum do álbum. É, a abriu. Mas, no álbum do álbum. Mas, eu fizemos o álbum do álbum do álbum. Eu não sei porque é isso. Eu tenho certeza que alguns colegas de nós têm uma profissão, mas devem ter tudo na sua pele. Mas devem ter feito, dois, três, cinco minutos e depois vai ter feito assim. Depois vai ter feito. Prisca Saúba, nós planejamos até o próximo ano. Mas não é o tempo. Não, como é que a gente vai fazer? Sim, eu acho que a gente vai falar sobre o curso. Sim, o curso. O curso é o curso. Nós não conseguimos isso como trabalho, como satisfação, como experiência. Então, nós conseguimos o tempo. Sim, como nós, todos os dias, nós somos liberados de 25 anos. Então, eu não falo. Eu não falo. Eu não falo. Eu não falo. Litovo, vocês vão ficar ativo. Além do álbum, vocês vão ter feito isso? Sim, eu não falo. Nósiredo o curso na D Festival. E, é, você é oficial. É, foi oficial. Quando será que o curso? 12 anos. Hoje não é um ano mais específico. Até que seguinte�. Eu não sei. Agora será. E o que vai ser, porém, porém, e porém, 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 Teodor Tosias e outros, porém, porém, porém. E o Kistar, Kistar. Sim, e ele vai nos ensinar. Eu acho que o meu instante vai ver o primeiro. Vai ser super, vai promovirar músicas que não vão nos ensinar mais para agora. E não é o que nunca se já se divertiu, porém, o período do Usherfest até agora, o Usherfest foi uma grande inspiração, para trabalharmos na música e assim. Mas todos os dias, 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 se tornaram muitas potências. E trabalhei no tempo, e vamos nos ensinar. E vamos nos ensinar, muitos músicos, muitos coisas, até agora, não escutem, para as pessoas que não se importam e para as pessoas que não se importam, para as pessoas que não se importam. Porque sempre é um festival no Podem, Eptenham. Já se ouviram vários idiomas diferentes. Ótimo, Scampos e tudo. E um ano vai ter mais e mais e mais. Sim, é muito bom e artistas, muito bom e pessoas. E a publicação, por causa dele. Então, o feedback que você recebeu, provavelmente, é a comida. Por isso, todos os músicos vivem na nossa carreira. Todos os músicos vivem naquela época. Como se dá. Troca dá, troca. Há uma música que você inspirou? Bendo? 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 Bendo. 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 Bendo pessoal subtractила. Bendo. Bendobacks briga. o que precisam de todos os músicos que precisam de todos os músicos para como se crescer uma carreira, principalmente na área de rock musica. Os outros? Você se concluiu? Eu concluí totalmente, como não. Bendo, como Archangel, Last Expedition... Sim, eles são bendo. Eles são legendários bendo. Eles são legendários bendo na Makenonsca da Scena. Sim, eles são bendo. Sim, eles são bendo. Super Hicks. Super Hicks, sim. Eles não têm que ver. Porém, todos os seus fãs. Então, eles têm. Vocês estão crescendo, mas eles estão ficando assim. E Irzana. Irzana, sim. Irzana, sim. Irzana, sim. Irzana é uma música. Irzana é uma música fantástica. Irzana é uma música que não está. Agora não está a música. É uma música que você está fazendo. Super. Nós agradecemos muito por você. Muito obrigado. Muito obrigado. É muito importante. 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 E aí Legenda Adriana Zanotto